Ah, filha da puta Era a piada dele Esse cicatriz que tem na testa aí Que tu bateu na mesa, o que aconteceu? Você sabe dessa parada? Não Você tá perguntando só porque você tem visto mesmo? Mas não é uma parada engraçada É uma parada que tipo, eu era moleque E minha casa tava em reforma Minha mente é um aquário Meu bagulho é o seguinte Você é um anão que tem uma cicatriz na testa Então assim, deve ser engraçado Não tem outra aqui Mano, eu tenho vários, Catriz, toma na mão Mano, eu tenho vários Mano, eu capeta Nunca fui quieto Sempre fui mais imperativo que esse daqui Sabe? Mas só que ele é devagarzinho Tipo assim, não Mano, eu penso em Fazer o bagulho acontecer E de alguma forma, eu tenho um pouco Eu tenho uns surtos na minha vida real Dessas maluquices, então eu sinto que Quando eu estou Com câmeras apontadas pra mim Eu sou a A potencialização de mim mesmo Tá ligado? Eu tento Fazer minimamente render A coisa acontecer Caramba, eu não penso nada disso Então foda-se só, né? Melhor coisa Melhor coisa Não, eu quero que se foda o que tá acontecendo aqui Quem tá vendo Nem sei, às vezes eu tenho que isso que tá vendo aqui Pode querer Então eu tava Em só um caso lá Reforma, tinha um aquário Que que eu tinha mania De fazer nesse aquário Eu tinha mania De ficar colocando a cara E vendo quanto tempo Aguentava Assim Não Porrada de peixe dentro Uma porrada de peixe Passando na minha cara Eu abrindo o olho Adorava ver os peixinhos lá dentro É, tinha esse negócio comigo Aí teve um dia que eu não sosseguei, mano Falei, eu acho que dá Tu entrou na Pra nadar? Acho que eu dá Acho que dá pra eu nadar Aqueles que tinham as pedrinhas coloridas no fundo Sempre os peixinhos laranjas Tu entrou na porra do aquário pra nadar? Aí eu entrei na porra do aquário pra nadar Aí eu tava dentro do aquário Tu chega em casa Teu filho que é um anão Tá dentro do aquário Não, minha mãe saiu desesperada, caralho Pegou até carona Não tinha carro, não tinha nada Pegou carona com o vizinho Com o amigo no colo Com o aquário virou E caiu um vidrão Na minha peça, caralho Aí minha mãe saiu correndo Com o amigo no colo Não falei que todas as histórias de cicatriz De anão Acabam sendo um bagulho louco? Com certeza Essa é isso daí Se bem que a minha Eu tenho uma história de cicatriz E se eu fosse o anão Ia ser engraçado Mas é engraçado Esse mesmo anão sendo anão também O que foi? Quando eu levantei Eu subi na privada Pra dar descarga Porque eu era Tinha 3 anos Você fala que do meu tamanho é 3 anos Não humilha tanto, pô É 7 anos A faixa etária do meu tamanho é 7 anos Eu ia falar que era batido Eu sou quase um adolescente Eu tenho quase o tamanho de adolescente Ele tá louco Ele se ofendeu 3 anos É o caralho É 7 Porra Tá louco Eu ia falar que eu também Eu ia falar que eu também Era baixinho Só que eu não falei Você só apontou Eu pensou que eu vou ofender 3 anos é um caralho Eu ofender Você pensou que eu vou ofender Caralho Vocês que tipo Já tem mais uma fama Na internet Vocês ficam muito mano Em choque De cancelamento Ele ficou muito puto Eu fiquei puto caralho 4 anos Ele falou esse Ele falou Boladão Igor É 7 caralho Porra 3 anos é um caralho Caralho Deu problema É cara Essa me pegou É que 3 anos Você é muito pequenininho Não Maravilhoso Mas sai quando Tu te calou pra 7 Deu problema Faz falta Deu problema Deu problema Deu problema Deu problema Deu problema Você Basta